A Gabriela Souza tá sendo elegante a não trazer aqui os detalhes a respeito das acusações contra esse vereador. Aliás, um daqueles paladinos da moralidade, né? Gravava, que fez muito sucesso gravando vídeos na internet. Ai, que absurdo, aquele corrupto, aqueles vagabundos. Aí, você vai conhecer o cara a fundo, com o perdão aqui da expressão, e descobre coisas escabrosas. Nojento, é nojento. Eu vou dizer algumas aqui. Eu já aviso que não é algo adequado pra menores de idade. Eu vou tentar dizer da maneira mais suave possível. Um ex-assessor disse que esse cara chegava no escritório, tirava a calça e virava o orifício anal pro alto. Ficava lá se exibindo, uma coisa bizarra. Que isso. Teve mais. Uma assessora que trabalhou por sete meses ao lado dele, disse que uma menor de idade que foi filmada em ato sexual com o Gabriel, era recebida na casa dele ao som da galinha pintadinha. Quando ela chegava, por ser uma menor de idade, né? Ele colocava lá pra debochar a música da galinha pintadinha. E a recebia pra fazer o quê, né? Pois é. É asqueroso, né? É tudo asqueroso. Uma outra assessora disse que ele mostrava frequentemente pras pessoas que trabalhavam com ele o anos e o pênis. Em determinado momento, ela reclamou de um assédio dentro de um carro em que estava o Gabriel, ela e um outro assessor e esse outro cara ofereceu a ela um punhal pra que ela se defendesse do Gabriel. O cara também não aguentava mais. Colocou uma faca na mão dela e disse, fura ele! Fura ele! Olha que coisa bizarra! Esse cara foi eleito com votação recorde, faz um sucesso tremendo na internet, ganhou muito dinheiro com esses vídeos em que defendia a moral e os bons costumes e ocupou durante três anos e meio... Três e meio? Dois anos. Um ano e meio. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Esse cara tem que ser chutado pra fora da Câmara e depois pra dentro de uma cela. É, tem muito ouvinte cobrando aqui. Como é que esse cara ainda tá solto? Achava que ele tava preso. Não, não tá, né? É. Não tá. Por enquanto é cassação que a gente tá falando ainda. Isso. Não é nem prisão, né? Não é prisão. Incrível, incrível. Não é prisão.